Eu rebaixei, mas eu tenho a minha moto no engate Minja, CBR, Daytona, RR Joga pro alto, joga o joelho no banco Manda um babaloo, fica fácil de 500, quero ver de R1 Segura no freio, troca marcha, solta o som na caixa Titan, Honda, bis, 900, esculacha Acelera, zero velocímetro na reta Joga no chão, sente a pressão, entra a direita, liga a seta Rasga 180 na Brasil e cai na Dutra Já quer tudo puta, vai, bota na garupa Minja, CBR, Daytona, RR Se jogar na curva, 120, fica leve Se você se atreve aí, vem pro corredor Tira a placa, os pisca, o retrovisor Deixa toda depenada, estilo bandido Tira a carenagem, pra enroscar comigo, cê tá fudido Te dou 20 segundos na minha frente Se eu passar quase 300, ai maluco, cê nem sente Estilo motoboy, dou perdido até no gói Se eu ficar de pé, nóis, se eu cair eu sei que dói Eu tô ligeiro, o meu capacete eu nem uso Deixo o meu motor confuso, no trânsito eu abuso Quarto o caminho pela calçada, subo o meio fio Tô com a preta, jaqueta, só pra fugir do frio Então bandido é nóis mesmo, da leste a zona sul Vendi Ducati, 999 ou de R1 E no segundo ponto 4 eu, já tô no 100 Levo mais de 5 postes, só no alto, esculachei 2 e 100, sente o ronco, sente a raia busa Impino na chuva, tô perdido, tiro a blusa Rebaixei, mas eu tenho a minha moto no engate Na marginal Pinheiros, tô perdido até no gato Quem é piloto é, quem não é nem se habilita O bagulho é doido, você desacredita Quarto relação, desço o louco na paulista Piloto de fuga, vagabundo, eu tô na pista Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, se eu pegar 0,40 De capacete ou não, de bermuda ou macacão Vamos roncar, acelerar, de bangu até o capão Tamo junto, de leste, oeste, norte e sul De Titã, Honda Bis, 500 ou R1 Ali tem blitz, mata, pelo acostamento Tô sem documento, e o trânsito tá lento Pega a contramão, no sentido zona sul De Honda Bis, sem chance Mas eu tô de R1, eu tô de moto Neg, sou mina dutra, estilo motoboy Vai, empina com a garupa Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, na 0,40 Ali tem blitz, mata, pelo acostamento Tô sem documento, e o trânsito tá lento Pega a contramão, no sentido zona sul De Honda Bis, sem chance Mas eu tô de R1, eu tô de moto Meg, sou mina dutra, estilo motoboy Vai, empina com a garupa Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, na 0,40 De 900 sou o cara, pego qualquer mina As vagabunda ficam louca pra botar o rabo pra cima Ouve o ronco do motor, elas gritam, perde a linha Se eu passar só no totó, elas cisca igual galinha Maria Gasolina, só gosta de safado Eu não tenho sentimento, eu já tô acostumado O vadia é sem chance, tem que ser sete Ninguém come ninguém, se tiver de mobilete Fico só naquela, ando sempre atento Se um carro me fechar, eu reduzo e só lamento Várias viaturas, no sentido centro Suba brigadeiro aí, vou cair por dentro Desço pela Augusta, pego a 23 Hoje é dia de rodízio, com final de placa 6 Meu percurso é sempre esse, São Paulo, Rio de Janeiro Tô na pista e sou ligeiro, eu também sou motoqueiro De pneu slick, piloto na chuva Ponho toca ninja, capacete, a luva Entro em qualquer curva, mesmo com areia Jogo ela no chão, eu raspo a pedaleira Sou inconsequente, mas vou olhar pra frente Várias ocorrências, vários acidentes Já perdi uns mano, mas eu não posso parar Tô no estilo motoboy, eu nasci pra acelerar Então, joga três pra baixo, o sinal abriu A civil passou um rádio, então desce pra Brasil Apaga o farol, desliga o motor Liga o celular, só no vibrador Pisca duas vezes que, nós tamo junto Tem duas viaturas embaixo do viaduto Não sei se é blitz falsa, ou se é o Getan Pede cobertura pros maluco ali da van Pega o acostamento, e sente a pressão Cuidado com os buracos, que se não cê vai pro chão De capacete ou não, de bermuda ou macacão Vamo roncar, acelerar, de bambu até o capão Posso tá de Harley, CB400 Pego a Sete Galo, VMAX ou Seixentas Sai da nossa frente, sente, a chapa é quente Vamo dominar, porque a rua é da gente Ali tem blitz, nada Pelo acostamento, tô sem documento E o trânsito tá lento Pega a contramão, no sentido Zona Sul de Ronda Biz Sem chance, mas eu tô de R1, eu tô de moto Mag, sou mina Dutra Estilo motoboy, vai, empina com a garupa Ronca, acelera, põe 250 Parceria do Luciano em 100k N участão, no sentido Zona Sul de R1, ganhou me De Ronda Biz sem chance, mas Eu tô de R1, eu tô de moto Estilo motoboy, vai, empina com a garupa Ronca, acelera Obrigada.